E aí a gente tem dois cenários, basicamente dois tipos de realidades. A realidade dos bancos públicos, onde eu costumo dizer que é simples de entrar, mas é complexo de sair. Por que é simples de entrar, né? Se às vezes tem mais de 100 mil candidatos por vaga. Porque que a queira quer não, se tu estudar e te preparar, enfim, para aquela prova, para aquela banca, você vai conseguir entrar. E aí depois que você entra num banco público, fica difícil de sair, porque você tem, o que eu coloquei aqui na tela, um círculo que te dá uma certa segurança e uma certa tranquilidade, e por que não, uma certa previsibilidade de médio e de longo prazo. Então você tem a tua segurança, você pode continuar onde você está por mais tempo, se você quiser crescer, você vai ter oportunidade para crescer, e você não vai ser dispensado, demitido, exceto se foi por justa causa, né? É muito raro, e justa causa no sentido de violar regulamentos internos, não cumprir meta, que é o caso dos bancos privados. Só que mesmo nos bancos públicos, a gente tem uma figura do exterminador, que é o governo e os políticos. Então há uma segurança relativa, por isso que está pontilhado aqui na imagem, mas não há uma garantia, como talvez existisse nos anos 80, ou no início dos anos 90. E por que eu digo que o exterminador, os bancários, enfim, é o governo, ou os políticos? Porque quer queira, quer não, são eles que vão decidir. Se aquela instituição vai ser extinta, se ela vai ser privatizada, se ela vai ser unificada com outra, né? No Rio Grande do Sul a gente teve a unificação da Caixa Estadual com o Rio Grande do Sul, mas em outros estados tiveram processos de privatização, e isso passa o quê? Por uma decisão do governo. Em 1998, o Rio Grande do Sul decidiu que para vender empresas públicas, especialmente as consideradas estratégicas, o governo do Rio Grande do Sul na época entendeu que para fazer isso, para tomar essa decisão, era necessário consultar a totalidade da população por meio de um plebiscito. E aí instituiu, na Constituição Estadual, é uma cláusula lá, um dispositivo, um artigo, dizendo que para privatizar as estatais, somente com o plebiscito. No entanto, foi uma decisão de governo e dos políticos, decisão essa que mudou. Mudou no ano passado ou retrasado com algumas companhias, Sulgás e outras agora que eu não me lembro, olhando somente o caso do Rio Grande do Sul, e que quer mudar agora também, quando se fala de Corsã, de Banrisul, e tem mais uma que eu não me recordo ali, a galera que tiver no radar ou de cabeça as três companhias estatais que querem tirar dessa ideia de plebiscito. ProSergs, isso, obrigado. Eu lembrava que a CE já tinha ido na outra leva, ProSergs, exatamente. Então, é uma segurança relativa. Quem que pode exterminar? Basicamente, governo ou político. E aí, nesse caso, talvez não adiante tanto aquela excelência do atendimento, talvez não adiante tanto a questão até dos resultados. Vai adiantar a questão de pressões, de outros meios, para que políticos e governos, seja de que época for, não partam para a questão do extermínio. Agora, nos bancos privados, a relação já é um pouquinho inversa. Então, ele é mais complexo para entrar, porque não é apenas uma prova, então tem vários testes, tem a entrevista, é como se fosse um processo seletivo interno, quem trabalha em banco público, para uma função comissionada. É uma boa base de comparação, então é um pouco mais complexo. No entanto, para sair, é muito simples. Seja por iniciativa do próprio banco, ou por iniciativa própria do trabalhador, do funcionário, do bancário, que viu uma outra oportunidade melhor em outro lugar. Não existe aquele círculo de segurança e de cumplicidade que existe aí nos bancos públicos. Claro, Bradesco, por exemplo, é um banco conhecido por carreiras longas, Itaú, de certa forma, também. Então, Safra vai nessa mesma vibe, mas cada vez mais são bancos que estão aumentando o seu sarrafo, já era altíssimo e está cada vez maior. Então, hoje em dia já são exceções do longo prazo. E aí, quem é o exterminador dos bancários que estão nos bancos privados? É o mercado, que o mercado exige índice de eficiência, que o mercado exige o resultado, o mercado lá exige o lucro, seus dividendos, e, por consequência, são os banqueiros que executam aí as políticas, seja de contração, de retração, de fechamento de agência. Então, quem são os exterminadores dos bancários? A gente pode dizer que são esses dois. Governo, no caso dos públicos, e o mercado e os próprios banqueiros, no caso dos privados. E aí, como que a gente faz para se defender, para impedir que a gente seja exterminado ou seja extinto? A gente aplica o fator, que eu chamo de R2QX, que é resultado vezes relacionamento, de onde vem o R2, e multiplica isso por qualificação extrema. Isso a gente vai ver na sexta-feira, eu vou trazer bastante detalhado. Como é que a gente aplica isso de fato? Então, por enquanto, só estou dizendo a fórmula, a gente vai detalhar isso na sexta-feira. Resultado vezes relacionamento, multiplicado também pela qualificação extrema. Não. RAN! RAN! Come on, motherfucker. A CIDADE NO BRASIL Onde tem monstros, vilões E uma das formas mais eficazes e efetivas De a gente destruir o inimigo Não é atirando nele É de dentro para fora Quando a gente está atirando Ele está vendo que a gente está atirando Ele se defende, ele aciona o escudo E nessa cena aqui traduz muito bem Quando o soldado coloca a dinamite dentro do ciborgue E explode com ele de dentro para fora É a forma mais efetiva E isso acontece muito No nosso trabalho como bancário também Porque a gente tem vários dilemas Ao longo do nosso dia de trabalho Da nossa jornada Várias dúvidas, várias situações Vários momentos de pressão Em que a gente meio que abaixa a guarda E aí acaba sendo afetado duramente E aí eu quero dizer que a profissão Enfim, a ocupação No futuro talvez até ela possa ser exterminada A gente realmente não sabe o dia de amanhã Mas os bancários não As pessoas não E aí E aí